Oi gente, olha só isso aqui, capricho das coisas, é de crochê isso, não tá arrumado ainda. É crochê, né? É, eu vou deixar aqui pra pôr fralda, vou deixar só, por quê? Eu ia pôr o porta-fralda ali, mas aí a gente ganhou aquele varalzinho noa, né? Você tá meio cansado assim? Meu nariz tá entupido. Ah, é. Olha só isso aqui. Nossa, já tá tudo já. Queria pegar o meio aqui? Aham. Ó, o chupetinho já tá aqui, cartãozinho de vacina. Até o cartãozinho de vacina? É. Deixa eu ver que tá tudo aqui, ó. Anotações. Que capricho. Aqui, ó. Porque eu acho que ele já sai com alguma vacina da maternidade, né, mãe? Então já vamos levar isso aqui também. E outra coisa que a gente precisa, não pode esquecer, é fazer as anotações dele, né? Olha a primeira foto. Aqui, ó. Quase que você se chamou. A gente precisa preencher essas coisinhas.